Fala pessoal que acompanha o canal, beleza? Hoje estarei aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu estarei mostrando algo diferente. Estarei mostrando para vocês aí um ninho de periquito da Caatinga, uma ave muito encontrada na região nordeste e também em parte do cerrado. Para quem não conhece o periquito da Caatinga, essa ave está aparecendo aqui na tela. Então se você está chegando aqui no vídeo agora, peço que se inscreva no canal, ative as notificações na opção todas e deixe seu like para estar recomendando aí o nosso vídeo. Então hoje vamos estar mostrando aqui periquitos da Caatinga, os filhotes. É uma ave aí da família dos Psittacídeos, mais ou menos aí do tamanho de uma calopsita. É uma ave que o pessoal gosta muito de pegar aí e criar como ave pet, mas eu posso ter um periquito desse em casa? Então, como é uma ave do nosso bioma brasileiro, é uma espécie silvestre, bastante encontrada na natureza, não é uma espécie de extinção, porém, não é a ave que você deve pegar para estar criando aí em gaiolas ou como pet, porque é uma ave silvestre e se você for encontrado aí por um algum órgão ambiental com o periquito da Caatinga, pode acontecer aí, ele está levando a ave e você está tendo a multa aí. Então, aproveitei mesmo para gravar esse vídeo aí, para servir aí de alerta para vocês que queiram uma ave como pet, é melhor aí que você tenha um calopsita, um periquito australiano. Esse é um periquito da espécie aí, da espécie não, da família de Psittacídeos, o nome científico é Eupsitula cactorum, é uma ave aí que se alimenta de frutos, semente de frutos e também nessa época aí eles gostam bastante de milho, goiaba, esse tipo de coisa. Normalmente eles têm aí de cinco, quatro a sete, oito filhotes. Aqui são no total de quatro filhotes, não dá para mostrar muito bem aí que eu abri um buraco bem pequeno aqui. Os filhotes aí já devem ter mais ou menos uma semana, os filhotes mais velhos. Então, para você que pretende ter uma ave dessa em casa, não é legal, é ilegal, porque é uma ave encontrada aí na natureza, é silvestre. Então, para você que quer ter uma ave como pet, seria melhor você ter aí um periquito australiano ou uma calopsita, que é considerado aí como aves domésticas. Aqui eu vou estar acompanhando aqui o crescimento deles, o crescimento não, depois eu vou estar fazendo um outro vídeo aqui, mostrando eles todos empenados. Espero aí que ninguém encontre, como aqui passam bastante gente, próximo aqui. Espero que não encontre aí e não esteja pegando os filhotes, porque é bem comum aí o pessoal pegar para estar vendendo os filhotes. É considerado aí como tráfico de ave silvestre, já que é uma ave da natureza aqui do nosso bioma brasileiro. Então, aí estão os quatro filhotes. Está com o papinho cheio, como vocês podem ver. Quando novinho aí, isso parece bastante com um filhote de calopsita. Mas depois, se eles ficarem por aqui ainda, se não acontecer de alguém pegar, eu estarei fazendo um vídeo deles empenados aí para mostrar para vocês. A casa aí, os pais fazem um cupinheiro, como vocês estão vendo aqui. Eles cavam um buraco, fazendo um túnel aí e... acaba aí tendo uma postura dentro do... do cupinheiro. Em relação aí, o tempo aí para nascer mais ou menos o tempo de um periquito australiano calopsita, mais ou menos 18 a 22 dias. E os filhotes aí com 30 dias já estão todos empenados. E aí, depois fica mais ou menos um tempo aí. Fiz um cocôzão aqui. Fica um tempinho aí se alimentando, dependendo dos pais, até ficar independentes. Então, por enquanto, vou ficar por aqui. Esse foi um vídeo diferente mesmo, fazendo mesmo como um alerta aí para o pessoal que vive pegando a ave silvestre para criar em gaiola como pet. Depois eu vou tentar estar acompanhando aqui e fazer um novo vídeo. Então, peço novamente, se não é inscrito no canal aí, se inscreva para não estar perdendo tudo o que acontece aqui no Criador Leo Aves Bahia. Vídeo diferente hoje, mostrando uma espécie aí da natureza do nosso bioma brasileiro. Valeu!